Música O roubo aconteceu por volta de duas e meia da tarde nesta agência bancária que fica no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, o assalto foi cometido por dois homens que estavam com arma em punho. A polícia acredita que o crime foi planejado, já que a empresária mantinha uma rotina de pagamentos na agência. De acordo com a polícia, o roubo foi praticado no lado de fora da agência, quando a empresária chegava com o dinheiro. No momento da ação da dupla, haviam várias pessoas dentro do banco. Uma delas contou o que viu. Na hora que a gente ouviu o grito da mulher, o que eu pensei no momento, vão entrar com a mulher, vão estar armadas e vai ter tiroteio. A gente saiu se jogando por debaixo das mesas, eu pulei por cima da mesa que a moça estava. E assim, foi um momento de horror. Foram poucas horas, mas foram momentos de terror. Os dois suspeitos fugiram, levando 10 mil reais que estavam na bolsa da vítima. A polícia não descarta a possibilidade de envolvimento de pessoas ligadas à empresária nesse rumo. A gente não descarta nenhuma linha de investigação. Pode ser que seja um grupo especializado nesses assaltos a sair de banco. Mas no caso específico desse evento, o curioso é que ela estava entrando no banco. Então, é possível que a pessoa já tenha a probabilidade de que essa pessoa já tenha tido a informação, tinha a informação de que ela tinha uma quantia em dinheiro já na entrada do banco. Então, é possível que a pessoa já tenha tido a informação,